Então vamos lá, ó, Gambito do Rei, já jogou esse Bispo C5 muito ruim, peguei o centro e cheguei na posição dos sonhos aqui, não só do Gambito do Rei, mas de qualquer abertura, né, que é ficar aí com esse forte centro de peões e o desenvolvimento. No vídeo que eu fiz aqui pro canal do Gambito do Rei eu mostrei isso, né, que o sonho das brancas é chegar exatamente nesse tipo de posição, né, com todas as peças controlando ali o centro, né. Bom, e aí tá muito errado, o ataque já vem natural aqui, o ataque das brancas, deixa eu ver uma coisa aqui, é, eu não coloco tanto assim a revisão de partidas aqui, até de repente posso começar a colocar mais aqui, é, fui ver se tinha alguma coisa de interessante, não tem nada de interessante aqui.